Olá, gente! Vamos de receita hoje. Receita fitness, claro, né? Eu vou ensinar vocês a fazerem cookies de frigideira. A gente vai precisar de duas bananas. Se você tiver banana d'água em casa, é até melhor. Eu não tenho, eu vou utilizar essas aqui. Se eu não me engano, é banana prata. Eu vou utilizar também, mas é opcional, iogurte natural. Meio potinho de iogurte. Vamos precisar de manteiga. Eu uso essa, sem sal. A manteiga é só pra untar a frigideira. Vamos precisar também de amendoim. Ou outra coisa que você tem aí, pode ser granola também. Eu vou colocar o amendoim. E também vamos precisar de aveia. A aveia não tem uma quantidade certa, porque você vai colocando aos poucos até dar consistência. E eu vou utilizar esse tablet de chocolate meio amargo, 40%. Eu não encontrei 60% e 70%. Se você encontrar, é até melhor. Mas eu vou utilizar esse. E eu vou colocar um pouquinho de whey também, que também é opcional. Agora eu vou colocar as bananas aqui dentro e vou amassar. Olha, eu amassei a banana e agora eu vou misturar os outros ingredientes e vou assim, misturando. Eu vou colocar aqui primeiro o whey. Vou colocar meio dosador, um pouquinho acima de meio. E já vou colocar também o iogurte. E vou misturando. Misturo bastante até ela ficar assim, bem homogênea. Eu vou colocar também um pouquinho de cacau em pó. Esse aqui é 100%, tá gente? Mas é opcional também. Lembrando que vocês vão adaptando aí na casa de vocês com o que vocês tiverem. Não é obrigado vocês fazerem igualzinho. Aqui é pra vocês se basearem. E eu venho e misturo novamente. Pra ficar bem homogêneo. Olha, ficou assim depois que eu coloquei o cacau, tá vendo? E por que eu coloquei o cacau? Porque além de eles terem um bom antioxidante, ele vai dar uma cor mais moreninha ao cookie. Que eu gosto dessa cor mais moreninha. Mas é opcional, como eu falei. Vocês vão adaptando com o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Agora eu vou colocar a aveia aos poucos, até dar a consistência que eu quero. Deixa eu pegar aqui. Eu tô fazendo tudo com uma mão só. Eu tô gravando com a outra mão. Porque meu tripé fez o favor de quebrar. E com essa outra mão eu tô mexendo aqui. Então desconsiderem qualquer erro, tá? Precisa de mais. Olha, gente, o ponto é esse aqui. Que ela não solta com facilidade do gafo. Agora eu vou colocar as amêndoas. O amendoim. E vou mexer. Vou misturar esse amendoim na massa. Ó, coloquei o amendoim aqui. Na massa, misturei, né? Na massa que a gente preparou. Aproveitei e cortei o chocolate em pedacinhos. Pra gente utilizar, fica melhor assim. Pra colocar dentro da massa. E eu não usei todo, ó. Como vocês podem ver, eu utilizei menos da metade. É suficiente. E agora eu vou fazer os bolinhos e colocar na frigideira. Colocar o chocolate dentro dos bolinhos e colocar na frigideira untada e já pré-aquecida. Olha como ficou depois de moldado. Feito isso, é só esperar assar, tá? Eu vou tampar aqui e vou esperar alguns minutos. Quando estiver pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, como ficou. Esses foram os primeiros. Eu inventei de virar os dois lados. Aí espatifou a bolinha do chocolate. Mas tá uma delícia. E esses foram os últimos. Deu seis. Eu já comi dois. E a metade de um. Ó como ficou. Ó pra essa. Ó. Delícia, gente. Isso aqui tá bom demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar aquele joinha e se inscrever no canal, tá? Compartilha pra ajudar o canal a crescer. Beijos, amores. Cheiro. Beijos, amores.